Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 18 de novembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 59 processos da pauta 170. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valcenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe ainda as informações do Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.